O prefeito Sérgio Azevedo disse em coletiva de imprensa que dentro de três meses o serviço de charrete na cidade chegará ao fim. Isso se o projeto, que será encaminhado para a Câmara, for aprovado. Preparando a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Constituição Social para fazer um trabalho individual com cada um, para verificar qual a melhor condição dele, o que ele poderia se encaixar. São tantos serviços que vão ter com essa mudança do turismo que está havendo que, na verdade, todos vão poder se encaixar em alguma forma. E não necessariamente você tem que ficar com uma forma já ultrapassada, já há muitas décadas se fazendo, se discutindo isso. Acho que chegou o momento realmente de fazer, mas de fazer de uma forma bem tranquila, como foi ali a lameia dos lanches, a gente teve aquela discussão, mas depois no final todo mundo viu que foi melhor. Eu tenho certeza que vai acontecer isso também com as carruagens. Posso dar um grande exemplo aí ao Brasil. Ainda conforme a Prefeitura, também será solicitada junto à Câmara a autorização para a concessão onerosa do serviço de carruagens elétricas. No lugar das charretes, a Prefeitura quer colocar nas ruas essas carruagens elétricas. Nove veículos como este já foram produzidos. Mas o município ainda não decidiu se os atuais charretistas poderão ser habilitados para conduzirem este veículo ou se receberão algum outro tipo de auxílio. Se seriam através de fornecimento das carruagens e uma contratação individual ou se uma empresa só cuidaria de tudo, ela até se encarregaria de comprar as carruagens para poder usufruir dessa concessão e ela contratar as pessoas que vão prestando serviço. Aí no caso ela poderia dar prioridade, quem mais se encaixar. Mas isso é como eu falo, nós vamos estar acompanhando para ver o que é para cada um, qual é o melhor para cada um, para que a gente possa tentar ajudar. Precisa também que eles queiram essa ajuda para que a gente possa fazer essa transição de uma forma mais tranquila que é o que a gente deseja. O presidente da Câmara disse que o projeto, estando dentro da legalidade, a votação em plenário pode acontecer antes mesmo do recesso, que é julho. Tudo dentro das conformidades, dentro das legalidades, para que a gente possa tramitar de uma forma mais tranquila esse projeto. É importante ressaltar também, como disse bem o prefeito aqui, que todos os charretistas terão apoio ali da Secretaria de Promoção Social junto com a SEDET, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente possa dar esse respaldo para eles também e ajude os charretistas também a fazer essa recolocação no mercado de trabalho que é super importante também. O primeiro anúncio que o serviço de charrete chegaria ao fim em Poços foi em 2021. O protótipo foi feito em parceria com a DME, PUC Minas e IF Sul de Minas. Esse projeto é um projeto de pesquisa e desenvolvimento na parte de mobilidade elétrica, que um dos produtos do projeto foi a nossa carruagem elétrica, a pedido da demanda do prefeito para substituir as charretas com tração animal. E hoje a gente tem esse protótipo, que é esse que está aqui atrás da gente, e a gente já tem mais nove prontas lá em Itajubá. Nós temos uma empresa dentro do nosso projeto, que é uma parceira, que já tem essas nove carruagens prontas, que vem para Poços de Caldas e demanda de outras cidades também, que a gente também está vendendo essas carruagens para Tiradentes, para Gramado, para São Lourenço, então tem uma demanda. Só que a gente vai implantar primeiro em Poços de Caldas, para a gente poder ir com a plaquinha MEI de impostos para as outras cidades. Então, a gente vai implantar primeiro em Poços de Caldas.